Olá, bom dia. Hoje a presidenta Dilma Rousseff faz a primeira reunião ministerial após a reforma administrativa anunciada na última sexta-feira e que resultou no corte de oito pastas e adoção de outras medidas para reduzir custos e melhorar a gestão pública segundo o governo. O encontro, que deve contar com a presença de todos os ministros, está marcado para as quatro horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. E às oito da noite, a presidenta embarca para Bogotá, na Colômbia. Esta será a primeira visita de Estado da presidenta ao país. O objetivo, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é ampliar as relações comerciais entre Brasil e Colômbia, que são os dois países mais populosos da América do Sul, além de fechar acordos de investimentos, compras governamentais e facilitação de comércio. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.